É um fenómeno que está a preocupar as autoridades. Estão a disparar os casos de chantagem sexual na internet. A edição de hoje do Correio da Manhã revela uma rede que põe mulheres a seduzirem homens nas redes sociais com as vítimas a acabarem por se despir à frente de câmaras e a realizarem cenas íntimas. São depois alvo de ameaças ou pagam centenas de euros ou as imagens comprometedoras são enviadas para familiares e amigos. Só em Lisboa estão a ser investigados, neste momento, entre 50 a 60 casos deste tipo de extorsão. O Correio da Manhã de hoje dá conta de alguns desses casos, nomeadamente ocorridos na última semana. E fala ainda com o responsável da PJ pelo combate ao crime informático que confirma a dificuldade em resolver este tipo de crimes. Um assunto que estará em destaque no SEM Jornal a partir do meio-dia e meia.